Olá amores da minha vida, tudo bom com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo no canal Estou aqui com Lili, minha amiga Ela é insuportável, mas gosto dela Gente, o vídeo de hoje o que é? Eu quero saber um pouco da trajetória de Lili dentro do candomblé Eu quero saber até porque ela fez santo Eu quero saber tudo isso, minha amiga Então nós vamos desvendar o segredo dessa linda mulher de Oxum Então roda a vinheta para a gente dar início ao nosso vídeo Barbadeiro, confusão e gritaria que não vai acumular no Brasil, meu amor Já não vou perder tempo, já vou logo perguntar de cara Por que que tu fez santo, amiga? Por que que tu fez santo? Qual foi a necessidade de fazer santo? De se iniciar? Então, eu era só na banda, né? Desde nova Mas eu tinha me orientando muito com a cobrança de santo Porém, não entendi o candomblé E uma certa vez, na casa do meu antigo pai de santo Eu bolei, desmaiei, não sabia, não entendi nada Aí ele me acordou, explicou e falou que eu tinha que fazer santo E daí as cobranças começaram a piorar O Oxum começou a me atingir muito no meu útero Com muitas cobranças de santo e eu tive que ser iniciada Mas não me arrependo, porque hoje é minha vida Tu gosta, né? Tu gosta de uma mãe Uma mãe é brava Ó Oxum dela, gente, o Oxum dela é torrona O Oxum de Lili é nervosíssima É quesilenta É igual a filha É igual a filha O Oxum de Lili é novo, a Uó O Oxum de Lili é nervosa Ela é babadeira Gente, eu tenho muita facilidade de lidar com o Oxum Mas sabe o Oxum que tu tem medo de fazer isso aqui de encostar? É o Oxum de Lili Porque é o Oxum de Lili que dilam muito fácil E eu já senti isso porque eu já vi Eu já vi o Oxum dela, já tive presente No olhar, na afeição de uma Oxum de Lili Só meu pai quer lidar com ela É igual o Oxum de Lili Só a Gisele que consegue lidar com o Oxum de Lili Porque o Oxum de Lili é muito excelente E o Oxum de Lili é a mesma coisa É que zila demais E Lili, o que Oxum é na sua vida hoje pra você? Quando você descobriu que você era de Oxum O que você falou, mano? Você sabe... Oxum, Oxum, Oxum Quando você descobriu que você era de Oxum, qual foi a sua reação? Então, quando o meu pai de santo que eu bolei Ele jogou e tal E confirmou Com o meu antigo avô de santo Que eu era de Oxum Eu fui procurar saber que eu era Oxum Que eu sou muito curiosa E eu me apaixonei por ela E Oxum pra mim é tudo É minha vida Sem ela, não sou nada Azul Oxum é mãe, né, gente? Oxum é mãe de verdade E como que tá... Como que é a sua ligação com o Oxum? Como que o Oxum, muitas das vezes, ela se comunica com você? Através de sonho Através de você tem... Através de pressentimento Como que o Oxum, quando ela quer se... Se falar com você, ela se comunica com você? Então, geralmente eu sonho muito com a heréia dela E quando ela quer falar comigo E a heréia geralmente não precisa se incorporar Eu sonho bastante com a heréia dela falando coisas comigo E meu pai vai procurar saber E realmente a heréia fala o que ela disse no sonho Entendi Então, na verdade, ela manda uma mensageira dela Na verdade... Como é o nome do sonho, né? Tempestade A tempestade vem trazer as mensagens de Oxum pra você, no caso, né? Bastante no sonho Ela faz essa ponte, mas é, eu gostei O meu não tenho muito disso não O meu quem fala comigo, geralmente, é o meu pão do agilha Meu orixá, ele fica falando dele sentado E tem que falar comigo muito a Maria Mulambo Então, Maria Mulambo falava muito comigo Antes de eu fazer santo Depois que eu fiz santo, ela se afastou dessa parte De se comunicar comigo, assim, sem estar incorporada Hoje, sem incorporada Antes, elas se comunicaram comigo bastante E sem estar incorporada Hoje, não, mas... Ah, entendi Então, hoje, se você tem uma... Você tem uma ligação maior com Oxum e com a sua heréia, né? Sim Sua heréia é elevada? Ela é o O? Ou ela é tranquilinha? Tempestade, que o nome dela é tempestade Eu já tô imaginando aqui, tempestade mesmo Dizem que ela é triste, né? É triste? Não, mas a Oxum de Lili é... Ela é... Gente... Oxum não, o Eli de Lili, meu Deus... Tempestade, gente, eu vou falar pra tu aqui Eu queria que ela falasse, mas eu vou falar pra tu Ela é pra frente, é uma menina que fala tudo É uma criança que... Que chega, que trabalha Mas ela é pra frente demais Meu pai fala que ela interage bastante Ela conversa e tal Muita coisa A heréia de Lange, meu Deus, misericórdia A heréia de Lili, ela é babadeira, ela é babadeira Ela já foi lá em casa E ela chegou, e ela ficou, e ela não queria ir embora E ela foi subendo aquilo dela em casa Ela falou que até ia voltar lá em casa Esperando quando ela for lá pra ela voltar Que a gente tá devendo o denguezinho dela E ela é totalmente independente, né? Porque o Orixá na minha casa é muito independente Eles fazem as coisas por conta própria Tipo assim, tem casas que o Orixá é muito dependente do Pai do Santo, né? Tem algumas nações e tal O Orixá lá em casa não O Orixá lá em casa, assim, se quiser um homi, nem espera pegar, pedir, vai no roncó, pega quartinho, bebe Aqui tem toda a trajetória, tá esperando o rum, mas ele anda o barracão inteiro Não tem aquele negócio tradicional de ficar sentado, esperando o rum, esperar alguém vir e tentar se quer isso O Orixá na minha casa é muito independente, e os herés também são independentes Qual é a sua visão hoje, como você é IAU ainda, né? Qual é a sua visão do que você espera pro Canomblé do futuro? As suas perspectivas e tais O que você espera pro Canomblé do futuro quando você tomar o seu 2G? O que você espera quando você tomar a sua maioridade? Você tem algum projeto de abrir casa, virar uma zeladora? Eu não tenho projeto, eu não tenho isso, assim, até o momento eu não tenho vontade de ter uma casa de santo E filhos de santo, nem nada Eu simplesmente pretendo me doar mais do que eu me dou pro meu axé, entendeu? Ser mais do que eu faço pro meu pai, pro meu axé Agora, ter o meu próprio, eu não tenho isso em mente, eu não tenho esse interesse A não ser que eu acho que um queira, a vontade dela vai ser feita Mas, por mim, eu não faria isso Ficaria me doando pro meu axé e pro meu pai como eu faço E até mais Entendi Lá no seu axé, tipo assim, você tem alguma função específica? Você tem algum cargo na casa? Como é que é lá? Não, eu não tenho cargo em função específica, assim, que eu gosto e que meu pai não... Isso, que tipo assim, que só você faz Eu vi que você faz, tipo assim, as decorações, você faz As lembrancinhas Eu gosto bastante de participar das ornamentações de festa Organizar as coisas de festa com meu pai Porém, eu pego um pesado também E ficando essas coisas mais detalhadas Sim, agora esse ano, agora que vai começar a recolher o pessoal, né? Porque a gente tá de luto, no nosso axé Eu fico responsável pelo criar os iaos, porque eu gosto bastante Então, essas coisas... Eu gosto muito do interno do candomblé Eu não gosto muito de sala, entendeu? Eu gosto muito de participar do interno O interno é puxado Eu gosto do salão, mas também gosto muito do interno Que é onde você aprende mais coisas, né? Onde você tá ali, aprendendo detalhe e detalhe das doutrinas Dentro da sua casa, né? Até mesmo pra você poder levar pra frente Como você vê se hoje... A gente tá em campus, né? Como você vê hoje o candomblé campista? Que diferença você vê aqui, que você viu em Minas Que foi no candomblé na minha casa Você viu muita diferença de um candomblé pro outro? Não Só, realmente, cantigas que... Algumas têm... São as mesmas, mas com... Pedaços diferentes É... Atos, que às vezes os roxás lá fazem diferente daqui Fora isso, não achei diferença, não Achei bem parecido, pelo menos, com o do meu axé Eu sinto muita diferença Quando eu vou, tipo assim, pra São Paulo Eu vou pra outros locais e tais Eu sinto muita diferença Até mesmo na forma de cantar Na forma de Orixá se comportar Eu acho muito diferente Sim, no Rio eu achei diferente Muito Muito Então eles são mais... São bem, assim... Bem coisa mesmo, eu vou dizer assim Eles são bem dependentes mesmo, de verdade Eles são totalmente dependentes Totalmente Eles se arrumam, eles fazem isso, eles fazem aquilo Eles vão... Eles se ajudam a se arrumar É... Orixá não ia assim, na minha casa também é assim hoje Na minha casa também Um ajuda o outro, né? Os... Os Orixás... As pessoas mais velhas vão ajudando os... Ajudam os Orixás a se arrumar e tais Isso... Isso é interessante É... Eu queria, pra gente querer finalizar aqui Eu gostaria que você deixasse uma mensagem De você como é o IAO Deixe uma mensagem pras pessoas, tipo Uma visão Uma... Uma... Uma frase de reflexão pro pessoal É... Isso é muito bom, né? Mas... É... É... Porque... Tem... Muitos dias hoje em dia desistindo, né? De seguir a trajetória do candomblé Porque realmente a gente... Assim... É mais cobrado, né? Pelos mais velhos Mas que não desistam Porque isso é pro nosso bem Pra lá na frente, né? A gente poder ser um ebome É... De caráter, de inteligência De bastante coisas Por isso a gente é tão cobrado pelo Pai de Santo Eu, na minha parte, tipo assim Não acho ruim do meu Pai me cobrar Mas tem muito IAO desistindo Eu conheço vários IAO desistindo do candomblé Por cobranças Que não gosta de ser cobrado pelo Pai de Santo Não querem trabalhar na roça, né? Mas isso tudo é pro nosso futuro, né? Pra nós... A gente se tornar um futuro ebome, né? É verdade Basicamente A mensagem de atletas Tipo Se iniciou, mano Tem todas as rivalísticas Tem tudo que o IAO tem que passar Ele tem um momento de aprendizado dele Ele tem um momento de conhecimento Até ele ganhar a sua maioridade Onde ele vai poder fazer Onde ele vai poder usar tudo aquilo que ele aprendeu Em benefício Pra poder ajudar outras pessoas, né? Então é muito importante a questão de não desistir Estamos aqui A pessoa sempre se preocupa muito E mano, vou fazer santo Fazer santo por fazer e tais, né? E também tá dentro da casa de a gente Querem fazer santo por... Muita gente quer fazer santo por status E vaidade também, vaidade E quem... Um bom IAO... Um péssimo IAO nunca vai ser um bom IAO, né? Verdade Então a gente tem que ser um bom IAO Pra ser um bom IAO Então... Eu não sou perfeita, sabe? Mas eu não me considero uma péssima IAO Eu me considero uma IAO compreendida Dentro do que eu posso aprender Porque tudo tem as faces que a gente pode aprender Então eu só aprendo aquilo que eu posso aprender mesmo No futuro fundamento que eu não posso ainda Não tenho idade pra isso É... Faço de tudo Precisa uma boa IAO pro meu pai sim Eu acho que ele não tem o que reclamar de mim Ah... Isso aí Gente... Vamos finalizar por aqui A nossa convidada foi... Melaine, minha amiga Gente... É... É muito importante deixar uma reflexão pra vocês A gente conhecer os dois lados da moeda A gente faz muita entrevista com... Com o pai de santo, mãe de santo É muito importante também A gente trazer IAUs Trazer pessoas com pouca idade de santo Porque eles também tem que ter voz ativa Dentro de canais Dentro de diálogo Dentro de discussões Sob pautas raciais Pautas sobre agência, sabe? É muito importante E sempre deixa os aviões e aonde fora Sempre deixa Tem que dar voz aos aviões também Porque eles é o início de tudo, né? Isso, a gente tem que dar voz Então tipo, eu procurei sempre trazer E nada é melhor do que trazer uma amiga minha Que eu já tenho um contato A gente se conhece já há bastante tempo Pra ela também poder mostrar um pouco da visão dela Das coisas que ela vê dentro Como que ela vê a religião, né? Um pouco de uma ligação E saber também como que Um IAU, ele vê a religião E saber um pouco mais Sobre a vida de um IAU Como que é Como ele se conecta com o Orixá Como que ele fala Como que, sabe? Como que o Orixá está presente na vida dele Então é muito importante mesmo Gente, muito obrigado Fiquei com Deus Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui Eu estou muito feliz de estar gravando vídeos aqui pro canal Muito feliz mesmo Então dá essa porcinha pra gente Já curte Compartilha Deixa o seu like Se inscreva Porque a inscrição ela é de graça Você não paga nada Então, gente Beijos Fica com Deus Até a próxima Foi E